Caraca, vagabundo, tu engordou muito, hein? Claro, mano, quarentena. Tu tá acordando tarde todo dia, tô em fuso horário de quarentena ainda. Sabe aquele dinheiro que tá me devendo? Pô, nem pergunta como eu tô, acabei de vir de uma quarentena, tu reprovou de novo aquela matéria. Lógico, quarentena. Tu vai ser pai de novo, foi culpa da quarentena. Desistiu da academia de novo. Quarentena, né, irmão? Pior que eu tava no ritmo legal. Fiquei sabendo que tu separou da tua mulher. Tenta ficar 24 horas com o diabo só pra tu ver. Pô, cara, tu não vai vir ver teu filho não, mano? Pô, seis meses já que a criança tá aqui. Tá chamando carteiro de pai. Tá maluco, mano? Eu tô de quarentena prorrogada. Pô, brother, tu nem ligou pra criança, velho. Esse vírus é pica, rapaz. Entra no FIA aí, ó. Infecta meu filho aí, tá doido? Essa criança é tudo pra mim. Tu não fez nada esse ano, hein? Agora, ó. Caraca, vagabundo. Eu sou um herói, cara. Tem que me respeitar. Pô, como é que tá tua avó? Tá bem. Então de nada, parceiro.